E aí você está se aventurando, entre aspas, ou seja, foi picado pelo bichinho da estrutura. Quero trabalhar com as estruturas, eu acho isso legal. E eu queria entender principalmente o porquê estrutura, mas principalmente porque alvenaria estrutural. Pensando na dor do seu cliente, pensando na sua dor, pensando por que alvenaria estrutural aí na sua região. Rangel, a pessoa sempre tem que ter duas cartas na manga. Você nunca pode ficar bitolado a só um tipo de conhecimento, porque você precisa dar essas escolhas para o seu cliente. Então, concreto armado a gente sabe que hoje ainda, culturalmente, é o mais utilizado. Mas esse último projeto eu propus que eles fizessem essas casas em alvenaria estrutural. Até porque eu queria colocar isso em prática aqui. Aqui a maior parte das construções é concreto armado. Mas só por ter outra opção, que eu possa falar para o meu cliente, vamos utilizar esse método construtivo aqui, porque é bom por isso, por isso, por aquilo, por aquilo. Ela, eu não tinha pensado nisso, achei legal. E na hora ela já me comparou com outra profissional sem querer. Ela falou, fulana de tal, não falou isso para a gente, não sei o que. Então, assim, saiu sem querer, né? E depois eu vi que o marido até ficou meio assim, né? Então, saiu sem querer, mas é isso aí, né? Você tem que entregar opções, dar escolhas para o seu cliente, né? Você tem que mostrar que você tem conhecimento, que você corre atrás para entregar para ele o melhor resultado. Basicamente é isso. Eu quero entregar o melhor resultado para o meu cliente. Então, eu preciso entregar escolhas. Perfeito, você precisa, isso, você precisa, isso, você precisa entregar a solução para o cara. Eu sempre cito, vou citar bem rapidamente o exemplo do capacete, com certeza você já viu. Um cara chegou para comprar um capacete e chegou assim, eu quero, o que que o cliente, o meu cliente é diferente do seu. Vou explicar para o pessoal entender. A Silvia, ela oferece projeto legal, oferece arquitetura, oferece estrutura. O meu cliente aqui no escritório é o cara que já tem arquitetura e já quer construir algo, tá? Ah, então ele já chega normalmente com essa arquitetura, eu quero fazer. E normalmente ele chega porque o arquiteto indicou ou porque ele é uma construtora e o outro construtora indicou ele. Então, a Silvia conversa com o consumidor final, digamos assim, com o dono da casa, com quem vai morar ali. Vamos voltar no cara do capacete. O cara queria um capacete, chegou lá e falou, eu quero esse capacete. Tem cara que fala, eu quero essa casa, eu quero construir minha casa. O cara não está muito preocupado que sistema estrutural é, na maioria, alguns sim. Tem chegado muitos clientes aqui já falando, eu quero, eu vi uns vídeos na internet, o cara fala, muitos falam assim. Eu vi uns vídeos na internet e alvenaria estrutural e eu falei com o meu construtor, ele não sabe fazer e eu quero fazer com você. Mas eu chego, mas normalmente o cara só quer a casa dele. E a gente quer essa consciência no cliente dele poder saber que tem possibilidades. Aí o cara chegou, eu quero esse capacete. Você tem? O cara falou assim, tem. Quanto é? 3.500. Tá bom. Foi para o próximo. Ah, chegou na loja do lado. Tem? Tem. Quanto é? 3.400. Beleza. Foi na terceira? Você tem esse capacete? Tem. Quanto é? O cara me falou o preço. Ele falou assim, que moto você tem? Não. Pera aí. Já é diferente do outro. Ah, eu tenho uma moto falando, mas eu só quero o capacete. Eu tenho o seu capacete, vou te mostrar já já. Mas eu quero entender que moto você tem para ver se esse capacete é o mais adequado para a sua moto. E essa moto que você tem, eu tenho um outro capacete aqui bonita igual. Esse seu eu tenho aqui a 3.500, mas esse capacete é 2.000 reais, é bem mais barato e ele é adequado para a velocidade da moto que você tem. O que você quer é para a moto de 350 km por hora. A sua faz isso? Não faço. Então você não precisa. Se você quiser, eu tenho. Vendo ele aqui para você. Mas você pode pagar isso que é bem mais barato, bonito, igual e você ter sua solução. O cara comprou, foi para casa, chegou em casa, a esposa tem moto também. Voltou lá e comprou outro capacete para a esposa. E todo lugar que o cara vai, ele indica quem? Indica aquele cara. O que eu quero dizer? Você ter isso, essas soluções para o seu cliente. O que você quer? Vamos ver qual o valor disponível. E se a gente puder economizar um pouquinho nisso aqui, você pode ter um orçamento mais justo. E se quiser, talvez até usar um pouquinho mais no acabamento. Ou simplesmente ter um maior lucro na sua construção. Você vai ter isso mais rápido. Olha, as possibilidades. Ah, tem desvantagem? Tem. Vou te mostrar quais são. Essa, essa e essa. Mas aí, está disposto? Isso é custo-benefício? Você vai ter o melhor custo? Então, se você senta com o cara e dá essa clareza, realmente, pô, matou a pau, né? Vai na Silvia, que a Silvia domina o negócio.